Todo dono de pizzaria sabe que quando vem uma reclamação de cliente, principalmente quando vem via plataforma, via iFood e tal, o cara já fica meio assim, poxa, o cara baixou minha nota, eu vou ter um prejuízo em cima disso, vou ficar menos visível na plataforma. Só que uma coisa que é muito importante é você entender que toda reclamação, todo cliente que se dispõe a colocar uma reclamação na plataforma está te dando uma oportunidade de enxergar alguma coisa no teu processo para fazer uma melhoria. Muitos outros clientes não reclamam e não voltam a pedir. E nesses casos você não tem a chance de conseguir melhorar os processos da sua pizzaria. Então, quando você receber uma reclamação, procure sempre partir do princípio de que a pessoa está agindo de boa fé. Então, quando você for responder uma reclamação de um cliente no iFood, procure sempre ser educado, procure sempre se colocar no lugar do cliente e tentar sempre resolver a situação da melhor forma possível. Por quê? Essa resposta, principalmente quando for na plataforma, vai estar visível a outras pessoas e elas podem analisar como você está respondendo os clientes. Qual é o tipo de tratamento que essa pizzaria dá para o cliente? Será que eu realmente vou pedir desse lugar? Olha o que aconteceu com o cara aí. A gente tem que entender que o marketplace e as avaliações funcionam também como uma vitrine do negócio. Então, é muito importante você ser cortês, ser bem educado e focar em atender a necessidade do cliente acima de tudo. E na sua pizzaria, como é que você lida quando tem alguma reclamação? Me conta nos comentários.